Abertura 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 Estamos aqui com esse pacote que chegou hoje da AliExpress. Esse pacote demorou 14 dias para chegar aqui na minha mão, né? 14 dias úteis. Ok, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal Navarro Hobby Drones. Canal FIM X8 SE 2020, tá bom? Está aqui, comprei lá na AliExpress. Este acessório que você vai descobrir agora. E esse acessório, quer dizer, creio eu que vai ajudar bastante. Aí na autonomia do drone, né? Então nós vamos abrindo aqui. Você vai abrir junto comigo. Bem embrulhado. Bom, primeira caixa. E a segunda caixinha, né? Vieram duas caixinhas. Nós vamos conhecer esse acessório agora. Tá bom, pessoal? Enquanto isso, vai compartilhando esse vídeo, tá bom? Ative o sininho aí. Dê seu like, se você gostar do vídeo. Tá aqui, ó. Veio embrulhadinho nesse saquinho. E tá aqui o primeiro acessório. Escolhi na cor preta, tá? Vamos descobrir aqui como que ele abre aqui. Ah, encaixado. Bom, tá aqui. Esses são os famosos defletores para o controle do FIMI-X8 SE, né? Bom, dizem que potencializa aí o sinal do controle para o drone. Isso nós vamos descobrir. Então, nessa primeira caixinha, veio os defletores. E eu também comprei mais um acessório aqui para melhorar e potencializar. Olha, bem embrulhado, ó. Que coisa bacana. Ó, veio espuminha aqui. Deveria ter vindo também nos defletores, né? Bom, mas está aqui, ó. As anteninhas, né? Isso aqui vai nos ajudar a potencializar o sinal. Quer dizer, teoricamente, né? Vamos ver na prática se isso realmente vai acontecer. É para acontecer. Nós vemos aí alguns canais, né? Aí no YouTube. Muita gente falando sobre esses defletores, né? Alguns falam que funciona realmente, melhora o sinal. Outros falam que não tem todo esse resultado esperado. Mas nós vamos testar aí na prática com o nosso FIMI-X8 SE 2020. Esses defletores, né? Bacana, bonito demais. Tem uma mensagem aqui dizendo para tirar essa película protetora. E aí a gente vamos fazer o teste. Alguns dizem que os defletores de latinha é melhor do que esses aqui. Outros dizem que não. Mas nós vamos testar aí na prática aí para saber se realmente vai ter resultado. Pessoal, eu paguei um preço muito bacana. Não foi caro. É um preço acessível aí. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Você vai clicar aí e você vai saber o valor direitinho. Porque pode ter alteração, né? Eles cotam isso aqui baseando no dólar, né? Então, possa ser que amanhã esteja mais caro, esteja mais barato. Então, melhor é deixar o link. E vocês podem estar aí acessando aí, clicando e também adquirindo. Aí você que tem o seu FIMI-X8 SE. Adquirindo aí esses defletores. Eu gostei. Um acabamento bacana. E agora nós vamos fazer o teste, né? Fazer o teste aí, principalmente o log range. Para ver se potencializa aí o sinal. Bom, está aqui o drone. Eu vou colocar aqui. Vou abrir aqui. Está aqui o nosso FIMI-X8 SE. Eu fiz com ele três voos somente, né? Está novo, novo. E outra coisa também. Eu não fiz o vídeo, né? Quando chegou. Mas eu também adquiri esse protetor de gimbal. Está aqui o drone. FIMI-X8 SE. Ele não vem esse protetor de gimbal. E eu adquiri foi na Banggood, tá? Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Para que vocês possam também adquirir. Você que tem o seu FIMI-X8 SE 2020. Você pode adquirir aí o protetor do gimbal. Que é muito importante para proteger o seu gimbal. Já que o original vem somente uma borrachinha bem simples para um drone de um pote como esse, né? Então, está aqui o FIMI-X8 SE. Está aqui o nosso gimbal. É um drone fenomenal. Eu vou, daqui a pouquinho, falar um pouco mais do FIMI. Deixa ele aqui. Vamos pegar o controle. Que nós vamos já colocar os protetores aqui no controle, né? Os protetor do gimbal. Protetor do gimbal, não. Os defletores, né? Bom. Nós temos aqui os encaixes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Está aqui o controle do FIMI-X8. E tem que ser para cá. Porque o sinal é direcionado para o drone. Tem um adaptador aqui. Uma borrachinha, ó. Uma borrachinha entra bem justa. E bom que protege também a antena do drone, né? A antena do controle remoto. Bom, temos outro aqui. Outro defletor. Sempre para frente. Sempre direcionando para o drone. Opa. Caiu aqui. Nós vamos encaixar. Vem bem justo. Gostei. Maravilha. Vamos encaixar. Pronto. Olha que bacana. Depois eu vou tirar a película. Só estou fazendo esse vídeo aqui. Só para vocês. Verem aqui como que. Que fica no controle, né? E agora, essa parte aqui, ó. Encaixa essa parte aqui. Também. Espero que funcione na prática, né pessoal? Vamos ver aí a qualidade do sinal. Principalmente a longa distância, né? Está aqui, ó. Coisa linda, hein? Bonito demais. Vamos colocar o outro. E o precinho, bacana, viu? Bem acessível. Não é caro, tá? Você pode adquirir aí. Com 14 dias, chegou aqui nas minhas mãos. E é que ainda teve um entreveiro aí com correio. O correio disse que não tinha ninguém no local para receber. Retornou o pacote de volta. E hoje, eles concluíram aí a entrega. Bom, está aqui pessoal, ó. Que coisa linda. Esses são os famosos defletores para potencializar o sinal aí. Pelo menos é a expectativa, né? Para potencializar o sinal aí do FIMI X8 SE 2020, tá? Bacana, gostei muito. Achei legal. Vai curtindo o vídeo aí, tá, pessoal? Vai compartilhando. Coloque aí esse vídeo aí nas suas redes sociais. Pronto. Deixa eu só igualar aqui para ficar legalzinho, bonitinho. Ficar na mesma altura, né? Pronto, pessoal. Está bem encaixado, ó. Isso. Aí sim. Olha que bacana. Bonito, né? Aqui está os sticks. Ele vem aqui dentro do controle, ó. São removíveis. Encaixou aqui. Está bacana. Pronto. Esses são os defletores. Que eu adquiri. Tem na cor branca também, tá? Você que tem o FIMI X8 SE 2020, da cor branca, também, se quiser adquirir da cor branca, também tem, tá? Está aí, bacana. Ficou show, né? Eu gostei. Gostei muito. Pessoal, falam muito sobre a questão dos defletores de latinha. Eu fiz aqui o meu. Vou mostrar para vocês. Eu fiz aqui o meu defletor. Deixa eu ver se eu acho o defletor aqui, agora. Está aqui. O defletor está aqui, ó. Já que apareceu, está aqui o meu filho Isaac. Isaac. Cumprimenta o pessoal aí. Oi. O Isaac também tem um canal, tá? No YouTube, você que quer seguir o Isaac lá, o meu filho, é Isaac Games. Não é isso, filho? É Isaac Games? Isaac Games. Isaac Games. Isaac Games. Lego. Tá? Você vai lá e também pode seguir o meu filhão lá no canal dele, tá bom? Isaac Games. Esses são os defletores que eu fiz de latinha, ó. Ficou legal também, né? Latinha de refrigerante, tá bom? Tem uns que fazem de latinha de cerveja, mas eu acho que de refrigerante é melhor, viu? Vai mais longe de refrigerante. Como eu não bebo cerveja... Então, está aqui os refletores. Esses são os de latinha, né? Eu fiz o teste. Não gravei o teste, não gravei o vídeo, mas ficou... Eu achei que ficou bem mais forte o sinal, tá? Bem mais forte o sinal. Com os defletores de latinha. Agora nós vamos ver o defletor aqui, né? Que nós adquirimos aí. Eu acho que vai voar mais. Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar mais... Vai voar mais, eu acho. Vai voar mais, filho. Amém, pessoal? Tudo bem? Então, assim... Vamos finalizando este vídeo com estes defletores e depois eu vou fazer o vídeo teste, tá? O vídeo teste de long range para saber aí se realmente vai funcionar. Vai ser interessante que eu posso fazer dois testes. Posso fazer o teste com os defletores, né? Que foram produzidos aí, né? Com uma impressora direitinho. E também estes defletores caseiros... De latinha. De latinha. Que nós mesmo produzimos aqui e eu achei que deu um excelente resultado. Aí nós vamos conferir aí os dois testes, tá bom? Bom, e para você que está iniciando aí no hobby dos drones, né? Como eu estou iniciando, super indico esse drone. Esse drone aqui é um excelente custo-benefício. FIMM-X8 SE 2020 nos dá uma excelente autonomia de voo, né? Um drone que voa aí até 30 minutos, 33 minutos, dependendo da situação do vento. Nós também temos aí a questão dele ser dobrável, né? Então é aqui, ó. Ele é dobrável. As hélices, elas também não são parafusadas. Elas são encaixadas. É bem rápido para você colocar e tirar, para guardar. Bom, a bateria dele é excelente, né? O gimbal de três eixos garante aí uma estabilização muito boa na imagem, né? Evita ficar tremendo. Motores brushless. Aqui embaixo ele tem uma câmera ótica e também tem um sonar aqui, né? E isso ajuda bastante aí a manter o drone posicionado no lugar, né? Então você que está entrando aí nesse hobby dos drones, eu indico muito aí. Eu indico para você o FIMM-X8 SE 2020. Estou gostando muito desse drone, fiz três voos com ele, como eu disse, e as imagens, é fenomenal. Filma até em 4K, então dá uma qualidade de imagem aí muito boa. Então para você aí que quer um drone de excelente custo-benefício, né? Você vai adquirir aí esse drone da FIMM-X8 SE 2020, tá bom, pessoal? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, pelo menos eu não me arrependi de adquirir esse drone aqui que é excelente. Eu vou ligar ele aqui, vocês vão ver como que o gimbal estabiliza. Para ligar ele é simples, você dá um toque, segura. Ligou. Olha o gimbal. Pronto. Estabilizou o gimbal, tá vendo? Você pode mexer ele, você mexe ele e está estabilizado. Olha como ele fica paradinho no lugar. Então se o drone está enfrentando aí algumas rajadas de vento, A imagem fica perfeita, parada, devido a esse gimbal aqui de três eixos, né? Aí nós temos esses LEDs aqui na frente. Olha o drone top. O LED aqui atrás, né? É claro, né? Ele não tem ainda sensores. Eu acredito que futuramente a FIM vai estar lançando aí com sensores. Esse não tem sensores, somente a parte de baixo. Essa câmera ótica, esse sonar que mantém aí o drone estabilizado aí, firme, né? Mas olha o gimbal dele como funciona, bacana, ó. Olha o gimbal dele como funciona. E nós temos aqui o controle. O controle também é a mesma coisa. Você clica. Ó, pode ver, pessoal. Quando você clica nele... Deixa eu pôr o drone aqui pra mostrar pra vocês. Você clica nele, ele acende as LEDs aqui embaixo, ó. Não sei se tá dando pra ver. Cadê a câmera aqui? Aqui, ó. Olha lá, ó. Tá carregado, tá vendo? Conforme vai acabando a bateria, ele vai apagando as LEDs. Então, aqui você pode ver se você tem bateria suficiente ou não pra tá fazendo o seu voo. Então, você clica. Clica e segura. Ele vai ligar. Clica. Clica e segura. Aí, ligou. Certinho. Aqui tem o retorno de home. Você ativa essa chavinha aqui pro lado. Ele volta sozinho. Tem GPS. Né? É um drone top. 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 Talvez você fale assim. Ah, mas o valor é um pouco... É um pouco alto. Né? Depende da sua condição também. Tem gente que tem condições de comprar logo um Mavic, né? Um Mavic Mini 2. Aí... Aí já tá num patamar muito elevado. Mas se você tiver condições de adquirir um drone como esse... É... Você vai tá investindo o seu dinheiro aí. Né? E aqui, ó. Aqui ele vai... Ele vai mexer o gimbal. Quer ver, ó? Ó. Ó. Essa chavinha aqui, você joga ele pra baixo. Olha lá o gimbal descendo, ó. Eu fiz uns ajustes nele pra que ele tenha um pouco mais de sensibilidade. Porque ele vem bem agressivo, né? Qualquer toque que você dá, ele já vai responder na hora. Então, eu... Eu já configurei aqui o gimbal dele, ó. Tô subindo bem devagarinho, ó. Imagina isso no voo. A estabilidade que você tem. E as imagens que você pode fazer aí cinematográfica. Quase que não saiu. Tá bom, pessoal? É isso aí. Tá? Se você gostou desse vídeo, dá o like aí. Compartilhe. Tá? É... Ative o sininho. Se inscreva no nosso canal. Se não gostou também, pode dar o dislike. Não tem problema. Tá bom? Comente aí. Também nos comentários. E é isso daí, pessoal. Até o próximo vídeo. Com os testes aí nos defletores que nós adquirimos. Tanto com os defletores, né? Vamos dizer assim, profissional. Abre aspas. Tanto com esse defletor aqui, é... Feito aqui em casa, com latinha de refrigerante. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Dê o seu like aí. Ative o sininho. Se inscreva no nosso canal. Visite o canal do Isaac lá também. Isaac Games. Tá? Você vai encontrar o Isaac Games lá. Que é meu filho. E a benção é grande. Isaac Games Lego. Você clica lá. E vai encontrar o meu filho lá. Também com o canal dele. Tá bom, pessoal? Dentro em breve. Mais vídeos aí. Com FIMI X8 SE. Olha aqui. Já tá doido pra voar, ó. Chega. Já tá estralando aqui. É isso aí, ó. Já bindou. Setinha branca aqui, ó. Tá acesa. Já tá pronto pra voo. Pronto pra voo. Vamos fazer um negócio aqui, doido aqui, antes de eu terminar. Você quer ver o motor desse bicho funcionar? Vou fazer o motor desse bicho funcionar aqui. Deixa eu tirar aqui. Só pra você ver aí. Motor do FIMI X8 funcionando. Vamos ativar os motores. Vamos ativar os motores. Doido pra subir. Doido pra voar. FIMI X8 SE 2020. Vale a pena, viu? Vale muito a pena. Você viu? Dentro de casa, já bindou no controle. Já tá em modo VPU. Já tá pronto pra subir. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe. Jesus te ama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.